O SIG aqui de Três Lagoas prendeu um homem de 20 anos, ele foi preso pelo Serviço de Investigações Gerais da Polícia Civil aqui de Três Lagoas e responde a vários crimes contra sua ex-esposa. O Israel Espíndola preparou uma reportagem pra gente falando sobre o assunto. Na última segunda-feira, os policiais do SIG, Serviço de Investigações Gerais da Polícia Civil, prender um homem que estava foragido da justiça por cometer crimes como cárcere privado, furto, violência doméstica e estupro. O delegado Ricardo Cavanha explica este caso, que aconteceu em 2020. Essa ocorrência se deu no ano de 2020. Na época, a vítima, com 17 anos de idade, uma adolescente, tinha um relacionamento com o agressor. O relacionamento se desintegrou e ela retornou pra cidade de origem dela, no interior do estado de São Paulo. Após um pouco tempo depois que ela voltou para o estado de São Paulo, o agressor, o ex-namorado, manteve contato com ela e pediu pra que ela retornasse. De alguma maneira, ele conseguiu que ela retornasse para cá. Ela retornou, foi pra residência onde eles estavam morando. E, logo que ela chegou, ele já colocou ela pra dentro da residência e passou a agredi-la fisicamente. Após essas agressões, ele a colocou num quarto da residência e trancou esse quarto e ela ficou trancada no quarto. No dia seguinte, ele manteve relação sexual com ela de uma maneira não consentida. Ou seja, ela não queria manter essa relação sexual com ele, mas, mediante uma grave ameaça por ele perpetrada, no sentido de que ele agrediria fisicamente novamente, se não mantivesse a relação sexual, acabou mantendo essa relação sexual com o adolescente e tomou posse de um aparelho de telefone celular dela e subtraiu esse aparelho para o poder dele, sendo que nunca mais devolveu esse aparelho de telefone celular para ela. Em seguida, ele a manteve trancada dentro da residência, mas durante o dia e tal. Num minuto de descuido, ela conseguiu fugir, saiu correndo, foi ajudada por uma pessoa que passava, por um popular, e acionou a polícia militar e a polícia militar tomou as medidas cabíveis. De acordo com o delegado, este autor estava foragido, mas continuava a fazer ameaças pelo aplicativo de mensagens. Inclusive, encaminhou uma foto de uma arma de fogo falando que essa arma estava guardando ela aqui. Ela comunicou à Polícia Civil, lá do estado de São Paulo, a Polícia Civil comunicou o Poder Judiciário aqui e por representação do Ministério Público, em razão dessa, não razão dos crimes anteriores, mas em razão da ameaça e do descumprimento das medidas protetivas, o Ministério Público representou por uma prisão preventiva que foi determinada judicialmente. Atualmente, o homem está com 20 anos e estava vivendo tranquilamente na Vila Aro. Tanto é que, quando os policiais do SIG deram a voz de prisão, ele exclamou Poxa, até aqui vocês me acharam? Bom, ele está preso e irá responder pelos crimes de ameaça, violência doméstica, furto e também estupro. Crimes estes que estão sendo investigados pela Delegacia de Atendimento à Mulher. Esses crimes precedentes, esses primeiros crimes na ordem que ocorreram, a lesão corporal, o cárcere privado, o estupro e o furto do celular, foi no procedimento da Dan que a adolescente alegou que foi cometido. Nós não é um procedimento investigativo da SIG, nós demos efetividade em a ordem judicial, o cumprimento do mandado de prisão. Então, esses crimes são alegações da vítima e que existe um procedimento, um inquérito policial, tramitou pela Dan ou está tramitando ainda, nós não temos acesso e vai ao Poder Judiciário após análise do Ministério Público. Então, a materialização, a comprovação da existência desses crimes, trata-se de estar vinculado a um procedimento investigativo, a um inquérito policial que tramita pela Dan.